Oh meu amor, tens a ternura no olhar E a alma feita para amar somente a mim Como você, oh como é por querer alguém de sensação Viver, amar, sempre a sonhar com esse alguém no coração La 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 Oh meu amor Tens a ternura no olhar E a alma feita para amar Somente a mim com devoção Ah como é bom Querer alguém de sensação Viver, amar e sempre a sonhar Com esse alguém No coração Amém